É um ar que vai, é um ar que deu, é um ar que vai. Tinhas pão para o teu povo, tinhas pão para o teu povo, e para o povo forasteiro. Grandes fábricas de vestes, tudo virá a água a fultura. Dos vidros aos planificios, dos galhego e fultura. Grandes fábricas de vestes, tudo virá a água, é um ar que deu, é um ar que deu, é um ar que deu. Com uma história tão linda, que ninguém te faça amar. Nós gritamos com orgulho, igual o céu do Seixão. Com uma história tão linda, que ninguém te faça amar. Nós gritamos com orgulho, nós gritamos com orgulho. Lá, 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 viva o conselho do Seixão. Estrelas à noite brilham, escuro do céu azul. Faz-se-lhe, vem para o olhar, faz-lhe, vem para o olhar. Estrelas à noite brilham, escuro do céu azul. Faz-se-lhe, vem para o olhar, faz-lhe, vem para o olhar. Lá, 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 viva o estrelas. Tua vida pescador é vida muito riscada. Tua vida pescador, é vida muito arriscada És crespo e chiro para o povo, por vezes não o traz lá És crespo e chiro para o povo, por vezes não o traz lá Tu vais por esse mar dentro, lutando nunca entendido Tu vais por esse mar dentro, lutando nunca entendido Alisca-me a tua vida, sem nunca acostumbrar-me Alisca-me a tua vida, sem nunca conversar-me Arraste-se as tuas redes, nas ondas boas do mar Arraste-se as tuas redes, nas ondas boas do mar Por vezes esqueces de ti, tu só pensas em buscar Por vezes esqueces de ti, tu só pensas em buscar Tu ao sair para o mar, em ser a família querida Tu ao sair para o mar, em ser a família querida Só eles choram e rezam pela tua própria vida Só eles choram e rezam pela tua própria vida O meu amor é valeu 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 O meu amor é fada, o meu amor é fada, é minha grande igreja. O meu amor é fada, o meu amor é fada, é minha grande igreja. Oh e alai, o meu amor é padeiro Oh e alai, isso abre o certo jeito Oh e alai, o meu amor é padeiro Oh e alai, isso abre o certo jeito Oh e alai, vocês que comem o pão Vocês que comem o pão Por lhe ter um espreito Oh e alai, vocês que comem o pão Vocês que comem o pão Por lhe ter um espreito Oh e alai, o meu amor é padeiro Oh e alai, traz a cara empenhada Oh e alai, o meu amor é padeiro Oh e alai, traz a cara empenhada Oh e alai, os beijos sabem a pão Os beijos sabem a pão Não posso comer vai nada Oh e alai, os beijos sabem a pão Os beijos sabem a pão Não posso comer vai nada Oh e alai, traz a cara empenhada 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 E para a história de ti, igreja é anunciada. Obrigado, meu pai Pérez, por essa igreja fazer. Obrigado, meu pai Pérez, por essa igreja fazer. Obrigado, meu pai Pérez, por essa igreja fazer. As destruilhas do Sul também lá foram nascer. As destruilhas do Sul também lá foram nascer. Igreja é anunciada, para nós tu tens valor. Igreja é anunciada, para nós tu tens valor. Oh, linda é terrível, oh, terra é cheia de amor. Oh, linda é terrível, oh, terra é cheia de amor. O verde ganho é meu, com freio no São João. É para ti, meu amor, em grande do coração. Oh, verde ganho, então vamos lá pra cá. Oh, verde ganho, mas o meu rapaz. Oh, verde ganho, então vamos lá pra cá. Oh, verde ganho, mas o meu rapaz. O verde ganho é bonito, tem verde, tem amarelo. É como que o meu amor, és para mim o mais belo. Oh, verde ganho, toma lá pra cá. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. Oh, verde ganho, toma lá pra cá. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. O verde ganho tem penas, mas penas são o do céu. Eu não quero sentir penas, de amar o teu coração. Oh, verde ganho, toma lá pra cá. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. Oh, verde ganho, toma lá pra cá. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. Amar demais é bocado e também é ilusão. Mas eu só vi o por ti, amor do meu coração. Oh, verde ganho, toma lá pra cá. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. Oh, verde ganho, toma lá pra cá. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. Bora lá ouvir as palminhas deste público. Olha lá. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. Oh, verde ganho, és o meu rapaz. O Tiago Arajeira 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 O Tiago Arajeira